O Cientistas Portugueses é um livro que acaba de ser publicado na coleção Retratos da Fundação. A Fundação é a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que faz este ano 10 anos e que nos tem dado tantos e tão bons livros, sobre a direcção de António Araújo, tem a coleção de ensaios quase a atingir uma centena e esta coleção de retratos também, enfim, já terão cerca de 20 retratos. As coleções são diferentes, enquanto que os ensaios é um trabalho de um certo autor sobre um certo assunto da vida portuguesa ou mundial, este faz uma reportagem sobre um aspecto, um livro mais pequeno, da realidade portuguesa. E este livro foca-nos em dias portuguesa. O autor é David Marçal, que é um dos nossos mais brilhantes comunicadores de ciência. Ele já tinha escrito um ensaio da Fundação intitulado Presidente da Ciência e é o responsável por um projeto da Fundação, que é o Global Project Science de cientistas portugueses no mundo, que é uma rede de todos os cientistas portugueses que estão lá fora. De que é que trata este livro? Bem, é uma reportagem no dia-a-dia de cientistas. Ele foi falar com cientistas como se fosse um jornalista. Ele tem experiência também, ele é um cientista, doutorado em bioquímica, mas tem também muita experiência de jornais, de imprensa, de rádio e até televisão. E ela então foi falar com os cientistas e a pergunta é se há ou não emprego científico? Não, não há problema em emprego científico. Estamos muito longe disso. Os doutorados em Portugal, infelizmente, não encontram ainda, digamos, muitas vezes aqui trabalho. Muitos têm de ir para outros sítios no estrangeiro, por isso é que há tanta gente nessa rede dos cientistas mundial. E depois outras questões. Qual é o dia-a-dia deles? Qual é o trabalho do cientista? Mais, qual é as perspectivas de carreira? Será que conseguem entrar numa universidade? Entrando numa universidade, será que conseguem ir naqueles vários patamares da universidade? Ou está tudo bloqueado e as universidades não se estão a renovar? Mais ainda, qual é a sua vida pessoal? O cientista é uma pessoa. Como é que eles conseguem conjugar os seus projetos profissionais com os seus projetos pessoais? Tudo isto é uma entrada no mundo, que é o mundo dos cientistas portugueses, que é uma entrada muito, muito fácil, muito acessível, tornada fácil e acessível pela grande capacidade de comunicação do autor. Leiam Cientistas Portugueses, um livrinho que eu recomendo muito, Retratos da Fundação Francisco Manuel de Santos. E aí 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 E aí